Fala pessoal do canal Voando Comigo, Rômulo falando, tô aqui no aeroporto de Jacarepaguá Vamos decolar pra Belo Horizonte e depois vamos pra Divinópolis Acabei de pousar aqui, na verdade eu pousei meio dia, agora são meio dia e meia E nós vamos voltar pra BH, só vim deixar alguns passageiros aqui e vamos retornar Então se chegou até aqui já se inscreva no canal e completamos 100 mil inscritos! Muito obrigado a todos que se inscreveram, a todos que se consideraram A todos que consideraram a se tornar membro do canal Voando Comigo Aos inscritos, aos primeiros inscritos, aos últimos inscritos, ao pessoal que acabou de chegar aí no canal Muito obrigado mesmo pessoal! Em breve a plaquinha vai chegar e eu vou mostrar pra vocês aqui, fazer um vídeo especial com a plaquinha Quem sabe um vouzinho aí com os inscritos, quem sabe? Vamos ver! Então bora lá, vou chamar o solo aqui pra decolar de Jacarepaguá O tempo hoje aqui no Rio não tá muito bom não Mas tá tranquilo pra chegar, visibilidade tá ok Então vamos chamar o solo pra pedir pra decolar Então vamos lá pessoal, vou chamar o solo aqui ó, frequência do solo Jacarepaguá é 1, 2, 1 no meia Então vou chamar o solo pra pedir a cópia Sol Jacarepaguá é bom dia, boa tarde, Papá Romeu, Oscar, India Oscar, posição B3, Bravo 3, pronto pra cópia Papá Romeu, Oscar, India Oscar, Sol Jacarepaguá é bom dia, PCPA21 O QNH1, o QNH1019, temperatura 23 É... está pronto cópia? Afirmo, pronto cópia Cientizou o Sérgio Lettima, Ianc, rota praia, posição olímpico, auto-coordenação 3-0, decimal 5-5 Acione e transponda 0-6-7-1 Ok, visual Sierra Juliette, Lima e Ianc, o transpondo é o 0-6-7-1 A saída, decolagem 2-1 proa de Olímpico, rota praia Pro Oscar, India Oscar, frequência 1-3-0-5-5 Protejamento correto, reporte pronto o táxi, Oscar e Oscar Ok, reportará pronto o táxi, Oscar e Oscar Então, já fiz aqui o meu pedido do plano O que é importante a gente decorar nesse plano? É o transponder e as frequências, que é a frequência do controle, da torre, enfim O plano em si, eu já sei porque é eu que fiz o plano Então, eu sei que é daqui pra LBH, que eu vou passar na rota praia, que depois eu vou pegar tal proa Então, essa parte eu já sei, eu não preciso ficar muito preocupado com isso, tá? Posição que eu tô aqui é a Bravo 3 Eu tenho todas essas informações aqui no iPad Quando eu pousei aqui o controlador, gostaria de agradecer Eu não conhecia essa posição, conhecia só a outra posição à frente Ele me balizou até aqui Então, muito obrigado ao controlador que tá aqui hoje É dia... Deixa eu ver aqui Hoje é dia 29 de maio de 2024 Pessoa que tava ali na torre, no solo Me balizou até aqui, super educado Porque isso acontece Às vezes você, como eu não opero muito aqui Em algumas posições Eu não sei aonde é Ele me passou direitinho Apesar de ter aqui no iPad Mas no iPad não te mostra perfeitamente aqui como é que é a posição Então, ele me balizou até aqui e chegamos até aqui Bora lá Iniciar o acionamento, tudo certo aqui Manete fechada Hidráulico à frente Bomba on Aviônicos Anticolision Acionando Solo Bravo X, final até o 3, pronto para o taxi Gente, cliente, Bravo X, taxi autorizado E a Alfa, ponte espera 2.1, chame 2.1, 8.4 A Alfa, 2.1, no 284, Bravo X. Pessoal, já estou acionado aqui, pronto Vou pedir O solo para iniciar o solo para iniciar o taxi Abrir manete A rotação já está ok Coloco aqui, liguei a buzina Transponder stand-by Vamos lá, estou aqui na B3 A Charlie está aqui Solo, o solo para o Romeo 11, que está acionado e pronto para o taxi Direita, em frente A taxi aí delta é a segunda à esquerda Ok, taxi aí delta a segunda à esquerda, muito grato Na delta Antes da faixa de espera, chame a torre no noitíssimo quarto Ok, antes da faixa de espera, chamará a torre 184, grato No box 01, um com plano de voo visual para nove papá novembro evicto Estamos com P.O.B. de uma dúzia, autonomia de 3 horas e 20 minutos Para acionamento e cópia A gente, acho que o hotel é o mesmo, atento, escuta agora de contato do solo Qual o meu? Eu sou na Charles, acho que o hotel é o mesmo O hotel é o mesmo Segue taxi via Alfa, pareco 2 E Rio, você tem um tráfico no visual? Estou no visual no litoral Então chame Panela Agora Panela, é que isso aí Alinhado e pronto, acho que o helicóptero é o mesmo Decolagem, vento é calmo Decolagem de vindo, Oscar, de Leiteaco Torre, Oscar, de Oscar, está na delta, está visual com a aeronave para decolagem Gente, mantém a posição Ok, vai manter Amado, Oscar, em Coelho Oscar, em Coelho, chame final para tocar em metida Então pediu para esperar aqui, pessoal, na delta Delta Golf, atento, Robson 44, em Gardênia, em sobrevoo, 600 pes Atento, Golf Oscar, hotel X-Ray, atento em Gardênia, em sobrevoo, em Gardênia, 600 pes, Robson 44 Sob Ótica, vai para salto ECO, ECO, atrizado, toca arremetida, Oscar, Índia, Oscar, decola sem parada? Sem parada Atrizado, ingresso, alinhado, repórter, é... Tão de decolagem, vento calmo, senhor Ok, vai ingressar direto para decolagem, o Oscar de Oscar Juliante, ECO, decolado 46, Marapendi, controle Rio, 262 Marapendi, 1, 262, ECO, Juliante, ECO Correaria, 0, 1, 2 Águia, 0, 1 Grupo Zulu, Campo Grande, é... Santa Cruz, para Palácio Guarapara Passou Olímpico, está visando a coronavíde que decolou Passou no Olímpico, sai em praça? Afirmo Praça Alto Cornelio, 1, 3, 0, decimau, 5, 5 Águia, 0, 1, atrizado, decolagem da... Da pista 2, 1, que está curvando à direita, vai sair Olímpico, positivo Paciente, visual, Águia, 0, 1 Oscar, India, Oscar, decolado 46, atento, prático rumo oposto, Águia, 0, 1, no Alfa, 1, no 0, 9 Está cruzando o setor sul, no rumo de praça Ok, está visual com o mesmo, vai manter a separação, grato, Oscar Em Olímpico, auto-coordene, 1, 3, 0, decimau, 5, 5 Em Olímpico, 1, 3, 0, 5, 5, grato, bom trabalho 3, 0, 5, 5 Bom, então decolei ali de Jacaré-Paguá, já passei aqui em posição Olímpico Estou voando na Orla Já pegando aqui a Rota Praia Que é a rota que eu vou pegar Após Grota E aí eu vou pegar ali para o Adjaperi Vassouras, eu gosto de passar por aqui Porque é a região mais baixa, já falei isso Em outros vídeos E hoje, se eu tivesse para passar por Petrópolis Eu não passaria Porque realmente está fechado ali Aqui a gente tem que ficar ligado com essas Essas aves Parecem urubus Mas não são urubus não Tem que ficar veiaco, como diz o mineiro Então aqui eu estou no corredor Na Ré Praia, né Rota Praia O 0, 6, 0, 6, 0, 1, passo para a Dota, aqui para o Adjaperi 7, 7, 6, 0, 3, 2, 0 Vai, pescar, corte, ganha, pulo, roda, pulo, rodo 5, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 8, 0 aqui é o recreio pessoal, o pontal do recreio tá aqui, já vou ali na proa de taxas, na verdade de piabas, passei taxas proa de piabas, passar ali na vertical, vou passar em cima do helicentro Guaratiba e de lá a gente já pega a proa de vassouras, na verdade a gente vai pegar a proa de sedai, proa de distro e depois vassouras e vassouras Belo Horizonte como eu disse, decolei mais cedo pra cá, decolei as 10 lá de Belo Horizonte e vim pra cá pro Rio hoje, deixar alguns passageiros e agora tô retornando tem um colega meu que tá vindo pra cá, que é o Dudu Barbate, ele me mandou mensagem, perguntou como tava o tempo aqui hoje tá encoberto, mas não tá ruim pra voar de helicóptero, porque a visibilidade tá boa e a serra ali tava dando pra cruzar tranquilamente, então ele tá vindo no sentido oposto, talvez a gente encontre com ele aí na volta as sopiabas pro de cavado, ó assim delas com oitenta pés ó Urubu, ó, aqui é Urubu tem que ficar veaco, fica veaco ah, um Urubu pode derrubar o helicóptero? Claro que pode imagina um Urubu batendo aqui, quebrando essa parte aqui e batendo em mim eu posso desmaiar, consequentemente o helicóptero cair então a gente tem que ficar esperto mesmo com o tal do Urubu e aqui no rio essas garças aí, que eu não sei o nome desses bichos são uns bichos magrelos com as pernas compridas parece uma galinha gigante se alguém souber, deixa um comentário aí o nome desse dessa ave, que eu não faço nem ideia aqui ó, em cima do Anicento Guaratiba e daqui eu já pego a proa de Campo Grande na posição Melo e aí 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 a ingressante final LBH, setor Eco, vai cruzar pro Whisky, pra aproximação, Oscar e Oscar, mais um minuto então estamos chegando aqui no LBH pessoal e nós vamos pousar, abastecer, vou almoçar agora são 2h15 da tarde vou almoçar e depois a gente decola novamente para, dessa vez para Divinópolis vamos ver como é que está a biruta aqui, parece que está com o ventinho de proa é, vou pousar aqui mesmo ingressor final LBH, setor Eco, Oscar e Oscar ô Romo, só segura só um pouquinho aqui Romo, só pra gente tirar uma máquina aqui claro Luizão, você que manda ô Romo, só segura um pouquinho, só pra gente estar aí aqui com a com a máquina e você pode ir no 1 beleza ele pediu pra segurar um pouquinho pessoal, o helicóptero tem essa vantagem, ó você segura no pairado tô aqui, ó, pertinho já do LBH tô segurando um pairado aqui pode aproximar Romo, valeu, obrigado de novo amigo valeu Luizão prontinha, já autorizou? valeu Luizão dê Now e no Boa amor, o moço tá aí na porta, falou que não deixaram ele entrar Ah tá, peraí que eu vou pedir os meninos aqui, peraí, tá bom, peraí Beijo, tchau Abra o portão pro cara que vem entregar meu almoço pro parro Ele tá lá no portaria Aí pessoal, cheguei aqui na cozinha do LBH Comidinha tá aqui Quando eu tava lá no Rio Eu pedi minha esposa pra pedir um iFood E entregar aqui no LBH Eu acabei de chegar e a comida chegou juntinha Bora Bora almoçar Pessoal, já almocei Agora são Três e vinte Vou decolar as quatro Já tô ajeitando tudo aqui no helicóptero Deixando aqui a água Jogar o lixo do último voo Pra fora Então pessoal, eu limpei já a máquina Dei uma ajeitada nela Mas, ó, a Dani Da Aeropolimento Tá dando uma geralzinha nela ali Pra próxima decolagem Ela fica aqui sempre à disposição Das máquinas que tem contrato Com a Aeropolimento Pra poder fazer esse serviço De limpeza Entre voos Limpeza também Quando a gente pousa no final do dia Então, esse serviço da Aeropolimento Eu não abro mão Porque é mais um olho, né De olho no olho Isso mesmo Mais uma pessoa ali Pra poder irromo Aqui Tá um pouquinho sujo Vou lavar as pás Se tiver qualquer probleminha Qualquer arranhão Qualquer Anormalidade que ela vir Ela me passa Então, esse serviço aqui É essencial Pessoal, já pousei aqui em Divinópolis Estou fechando a máquina aqui Pra podermos decolar Vou mostrar pra vocês O voo no ski Bora Pessoal, pousei nessa área aqui Era bem restrita Ó Aquela queimada de grama ali É um R66 Que pousou aqui mais cedo Queimou a grama E eu vou decolar Totalmente aqui na vertical Pra não esmarrar nas armas Então, vamos lá Queimada de grama ali 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 Tchau, tchau. 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 Vou embora pra casa descansar. Fui.